E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza? Chegando com mais uma gameplay, dessa vez em cop, eu e o Arthur. Vamos jogar, o Arthur tá por ali, ó, mexendo em alguma coisa ali atrás de uma curtinha. Então vamos fazer um sininho. Olha lá, olha lá, ele acabou de falar aí, ó, tá tomando banho, cara, você acredita? Acabou de entrar, foi tomar banho. Então galera, deixa aquele likezão, ativa o sininho, compartilha com a galera de vocês nas redes sociais e não se esqueçam de se inscrever no canal, que ajuda demais, fortalece. E muito obrigado aos desenvolvedores aí do game que mandaram aqui de acesso aqui pro canal, valeu demais. Bora Arthur, partiu? Bora. Bora, ai caraca. Arthur, esse jogo tá me lembrando aquilo lá que a gente fez lá, o Lethal Company, cara, só que esse aqui é mais colorido, né? E aí, o que a gente faz? Já sabe? Deixa eu ver aqui. Vê aí, ó, galera, a gente sabe que a gente vai ter que recolher cadáveres de um laboratório, se eu não me engano, resíduo, uma coisa assim e tal. Eu vou deixar a descrição pra vocês aí no vídeo. Ó, esse é o Arthur, ó. Tem dancinha? Tem dancinha? Não tem dancinha. Não. Ah, que chato. Tem soco, ó. Toma, toma. Ai, caraca, velho. E aí, Arthur, como é que a gente puxa a partida que eu não sei não? Meu primeiro contato com o jogo, tá? Aqui tem como subir? Não, tá fechado. Caraca, velho. Tem como descer, Arthur. Ó, tem uma salinha aqui embaixo, tu viu? Eita, tem um bichinho aqui, ó. Dá pra pegar o bichinho. Ah, aqui, Arthur, ó. Cadê você? Tá em cima? Olha aqui, ó. Olha pra mim. Ó. Ué? Tá vendo aí? Aham. Aí você aperta o... Aí você joga ele, acho que... Aí, ó, joga, ó. Caraca, velho. Olha isso. O que você tá falando aqui? Guardar item, apertar o X, mas não tá guardando, não. Olha o Arthur ali, cara. O Arthur é feio. Olha isso, velho. Arthur, não é feio, hein, cabra. Não é feio, hein, cabra. Meu Deus do céu. Como que o meu rosto será o Arthur? A minha é igual a tua, só muda a cor? É isso, será? Ou não? O meu, como que é o meu bichinho? Ele é igual o teu, só muda a cor? Porque o teu é azul, né? O teu é verde. Ah, o meu é igual o seu, só que verde. Aham. Ai, meu Deus do céu. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Dá pra comprar aqui? Farmacorp. Ah, eu acho que esse é o nome da empresa que joga... Jogou resíduo, jogou alguma coisa no mar e a gente vai lá resgatar. Eita, tem umas coisas aqui pra comprar, ó. Tá na hora, velho. Vamos pra aqui, aperta aqui, deixa eu ver. Ó, gente, o Arthur tá apanhando ali, tá? Pra puxar partido. Eu acho que ele não sabe como é que faz, nem eu, então. Tem uma buzina? O que é isso? Uma bicicleta? Aham. Arthur, isso aqui não é o negócio do submarino, não? É. Ixi, não sei nem pra onde a gente tá indo, não, velho. Como é que é? O que é pra quê? O E é pra quê? É que eu tô jogando no controle, né, gente? Então... Tem alguma coisa aqui, ó. Tem uma chave, tu viu aqui? Tem uma chave aqui, ó. Tá onde? Ó. Não sei se tem como marcar, não tem, né, como marcar, né? Tá vendo? Do lado esquerdo tem uma chavinha aqui, ó. Nessa parte de cima aqui, ó. Será que tem que girar essa chave, não? Ah, tem que explorar aqui. Aqui dentro? Uhum. Fazer o que aqui, exatamente? Cadê? Cadê a missão? Onde tu tá vendo missão aí? E... E... Tab... Eita, o Tab dá um... Dá um avanço gigante aqui, o Tab. Olha. Olha. O que a gente tem que fazer, então, Arthur? Eu tô olhando aqui no... No sonar. E tem uns locais pra ir. Eita, apertei aqui. Fechou eu aqui dentro, cara. Hã? Fechou eu aqui dentro, onde eu tava tomando banho? Como é que eu saio? Ah, aqui. Aperta aqui. Aí, abriu. Nossa. Tu viu uma alavanca aqui, ó? Aham. Ó. O que que faz com essa alavanca aqui? Deixa eu ver. Dá pra pegar ela? Deixa eu ver. Caraca, não sei não, Arthur. O que que faz aqui, não? E aí? Você me fala aí. Pra onde a gente tem que ir? Não vai olhando ali, não. Nesse... Sonar aqui, que tem uma telinha. Aqui tem uma telinha. Ah, tem... Ah, então... Ó, tem lá. É Y4. Tá indo pra nossa esquerda, ó. Eu não sei como é que avança pra lá. Eu não sei como é que avança aí. Como... Ah, tá escrito aqui, Arthur. Como usar, ó. Expedição ao destroços, ó. É... Boa ou ruim? Alvo a seis. Pergunte ao seu colega, não sei o quê. Ó, ele tá passando pela gente aqui, ó. Tem dois, ó. Tem o Y4 e tem o 22, ó. Aham. Você tá avançando aí? Tô, tem um... Conseguindo avançar? Não, vai olhando ali no sonário. Vai me dizendo aqui. Ah, tá. Peraí, peraí. Tô indo aí. Isso é... E, N, S ou W. Tá, eu olho aqui. Tá, a... Como é que eu... Eu não sei como que tá... Como estaria reto aqui. Será? Não sei. É se eu viro, daí ele muda. Ah, então essa faixa preta é a direção? É o sonário. Aham. Ah, então tu teria que ir pra esquerda. Um pouco pra esquerda tem o H9, que é um... Aí, ó. Aí, aí, reto. Opa, parou. Então, teria que ir reto aí agora, ó. Tá indo? Tá indo, mas o alvo sumiu da tela? Ficou naquela parte preta? Ah, não. Ele tá avançando. Ah, então... Então, é isso aí. Olha aí pra você ver. Tá vendo? Ó, onde tá a parte preta, que tem o W, ficou ali o A9. Só que tem o R3 que tá pra trás da gente. Aham. Ah, eu pensei que a gente ia chegar aqui e já ia sair pra área já, pra poder avançar. Pensei que fosse assim. Não seja pego pela polícia. Recupere partes corporais. O progresso está... Caraca, será que o teclado de mouse é mais fácil? 0, 0, né? Se o Arthur tá se dando melhor que eu ali, que eu... Ó, sei que tem um bichinho aqui. Pega ele com o mouse do lado direito e joga ele. Solta ele, né? Ó, o Arthur tá mexendo ali. É que tem, aperta, tá falando ali o K.I.U. Aí tenta apertar aqui, mas fica vermelho ali, aí não vai. Aperta, eu vou dar uma olhada lá embaixo. Tá falando aqui, ó. Expresse seus sentimentos. Ah, tem dancinha, sim. Tem? Tem, aqui, ó. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Do teclado. Vou até aí em cima agora. Ó, tá olhando pra mim? Ó. 1, ó. 1, aponta. Tô apontando pra você. Ó, 2, a gente faz aquele ok de... De quem tá no mar mesmo, né? De... De... Mergulhadores. Aí o 3 faz o quê, deixa eu ver? Ah, o 3 chama você, ó. O 3, agora o 4. Ah, o 4 acho que ele faz aquele gesto assim de... Deu errado, deu errado. Corre, corre. E o 5, ó. Ele fica dançando, ó. Ó, o 5 ele fica dançando. Ei, Arthur. A hora que a gente puder sair, você avisa aí. Opa. Ixi, polícia. Chegou uma missão. Conseguiu? Eita. Chegamos. Meu Deus do certo. O que que tá rolando aí, tio? Vixe Maria. Cheguei uma missão. Chegou? Aham. Como que você fez? Você foi no sonário que foi reto em alguma coisa? Como que você foi? Eu fui reto. Vixe Maria. Então vai, hein. Por onde que a gente sai agora? Por onde que sai? Será que é por aqui? Não, não, né? Acho que não, né? Qual é coisa aqui? Não, ó. Não dá. Porrada, porrada, porrada. Não. 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 Agora a gente precisa sair, né? Daqui. Será que não é aqui, ó? Deixar isso aqui. Ah, mas fica vermelho, ó. Toda vez que eu tento, ó. Fica vermelho e faz um barulhão. Aham. O que é que tem aqui? Opa. Tá achando aí, Arthur? Ele tá indo pra N8. N8. Mas não tinha chego já em uma? O que aconteceu? Saiu? Cortou. A gente tá... Nós somos esses que tem uma âncora? Aham. Ah, eu pensei que o nosso era aquele negócio preto ali, velho. Nós somos N8, então. N8. Tá indo reto? Ah, tá. Ele... É, só que passou. Tem o W5 que tá do lado, ó. Pode ver aí, ó. Olha aí pra você ver. O W5 tá bem do lado. A gente tá passando por ele, ó. Espera lá. Deixa a gente chegar. Que daí eu vou... Nossa. Olha o som. Tá mudando. Ah, é. Tá aqui, ó. Eita, eita. Puxa, que é isso, cara? É uma coisa que ele bateu em nós. Meu Deus, hein? Nós vamos morrer antes de começar a partida. Ó, tá falando aqui que nós somos esse aqui. É verdade. A gente tem que ir até as bolinhas laranjas. Algum bicho bateu em nós. É um H5. Ó, nós temos que ir até as bolinhas laranjas. Ó, tem várias no mapa aí, ó. Aham. Ah, então é isso mesmo, ó. Um fica aqui e o outro vai lá. É verdade. Tá falando aqui, hein. Tá chegando perto, né? Deixa eu ver aqui de novo que eu saí. Já dá pra parar. Não, na verdade a gente tá longe dos dois. O T9 tá vindo até nós, ó. Acho que ele vai bater na gente. Tá vendo, ó. O T9, a gente tá próximo. Tô vendo. Ó, o T9 vai bater na gente, pelo que eu tô vendo aqui. Tá chegando, tá chegando. Você agora tá fugindo dele, praticamente. Já tá dentro. Ó, ele tá chegando, tá vendo, ó. Aqui dá pra gente descer, que é um ponto de âncora. Mas como que desce? Deixa eu ver. Pensei que fosse aqui, ó. Esse negócio aqui, mas não é, né? Não. Ah, agora deu, Arthur. Agora deu. Boa, boa. Ah, Arthur, tá falando aqui. Você tem que se aproximar do local e jogar a âncora. Isso aqui que eu joguei é a âncora. Agora vai ficar parado aqui. A gente tem sete minutos. Então, agora a gente vai ter que sair. Só não sei por onde que sai. Por onde que sai. Aqui não, né? Será que é aqui? Aqui, Arthur, ó. Vem aqui comigo. Aqui, ó. Tá aqui. Aqui, ó. Peraí, é o E? É perto? Ó, Olt. Deixa eu ver. Vem aqui, ó. Em Olt. Olha ali. É que eu tô no controle. Aí, boa, garoto. Aí. O Arthur conseguiu. Galera, a gente conseguiu. E agora, Arthur? A gente tem que ir aonde? A gente tem que ir a escolar aqui, por aqui. Mas não tem os pontos certos assim que a gente tem que ir, não? Não. Não? Tá, peraí. Eu acho que eu vou usar o teclado e mouse. É mais rápido. Você aperta a barra, ó. Ele vai rapidinho, ó. Arthur, aqui tá verde. Por onde? Será que tem que entrar aqui? Eu vou entrar aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos. E já, Arthur, tá lembrando muito o Letal Company, cara, isso aqui. Ih, Arthur, já achei um aqui. Ah, ei, ei. Já achei, Arthur. O bicho me pegou. Achei um negócio. É um saco. Eu consegui achar um saco e já guardei o saco. Eita, Arthur, tem um bicho aqui. Nossa, mano, tá ali dentro, velho. É o quê? Um tubarão? O que é aquilo? Eu não sei. Ó, você pega o item e aperta o X pra guardar. Eu peguei um, guardei. Agora eu vou atrás de outro. Eita, tem uma bomba aqui. Nossa, sim. Que bagulho doido, velho. Explodiu? Explodiu. Explodiu. Tem lanterna aqui? Não tem, né? Não. Será que seria bom levar isso lá já? Ou a gente faz no Letal Company, não? Não, não sei. Eu acho que eu vou lá, vou lá, vou levar. Pode levar. Cadê o submarino? Onde fica mesmo? Lá em cima. Ah, tem aqui, ó. Vou levar lá, tá? Tá. Já voltei contigo. Aí, eu acho que dá pra pôr aqui. Deixa eu ver. Aperta o X. Ah, dá pra pôr aqui. Boa. Mortu, você tá conseguindo me ouvir? Não, né? Ah, é aproximação o chat aqui. Ó, eu coloquei... Eu coloquei um saquinho lá já. Vou tentar pegar mais coisa. Pegou um? Tem mais um, tem lá embaixo. Você pegou um já? Peguei. Mas dá pra levar mais de um, viu? É que eu quis ver se a gente a colocava no lugar. Onde você vai entrar agora? Esquerda aqui? Tô entrando à esquerda. Cadê você? Tá indo aí. Ó, entra à tua esquerda aqui, tá? Cara, aquele bicho ali, você vê ele veio com... Eita, tá aqui, ó. Vai ter um bichinho aí. Corre. Tá ali, Arthur. Tá ali o bicho. Pô, a gente tem como se defender. Ah, tem como dar soco. Toma, toma. Ah, dei um soco. Matou, matou? Eu acho que sim. Vê aí. Matou? Tem como pegar ele? Aperta o X aí. Não, não tem como pegar ele. Ah, eu acho que morreu. O que é isso? Não. Eita, Arthur. Voltou. O bichinho voltou. O bichinho voltou? Aham. Ah, então ele não morreu. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui comigo. Pegou meu braço, Arthur. Ajuda aqui. Vai pegar ele? Aí, pegou meu braço. Ajuda aqui, ó. Bate nele, bate nele. Isso, boa. Meu. Ué, mas ele vai voltar? Não tem como matar ele? Não. Ah, mano. Pode, hein? Cadê os cadáveres? Cadê pra gente coletar mais coisa? Não sei. Com o amigo, cedo. Tem um tânico aqui. Então... Nós estamos com 92% de oxigênio, é isso? É, né? Uhum. Tá com quanto de oxigênio? Ah, não sei. Do lado esquerdo dá pra você ver. Olha do lado esquerdo. Eita, Arthur. Tem uma bomba aqui. Tem um bicho enorme aqui, Arthur. Sobe aí pra tu ver. Volta. Volta pra dentro. Caraca. Ai, 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 ai. Meu Deus. Arthur, eu acho que ele me pegou. Pegou, me pegou, Arthur. Ajuda, ajuda. Ajuda aqui, Arthur. Bate nele. Oi, Arthur. Conseguiu? Conseguiu. Vou sair. Tchau, tchau, tchau. Nossa, gente do céu. O que é aquilo? Eita, eita. Não tem saída aqui. Tem aqui. Caraca, que bicho é aquele, cara? Eu tô com 68 de vida só agora. Ah, tem um, tem. Peguei. Boa, boa, garoto. Aqui não tem saída? Não tem? Não tem. Não. Tem por aqui. Tem pra cá, então. Vamos lá. Caramba, gente. Galera, tá rolando rifa aí, tá? Exclamação rifa. Rifa do Xbox Series S. Ué. Ué, que parece um... área de controle, né? Parece. Opa, achei item aqui, Arthur. Eita, achei um pé. Hã? Achei um pé. Aqui, ó. Peguei. Peguei o pé. Guardei. Meu Deus, gente. O que é? Acho melhor a gente voltar lá em cima aqui. Tá voltando dois minutos só. Dois minutos. Então, vou levar um pé comigo. Ó, eu consegui pegar, então, um pé. E aquele item lá, que eu te mostrei na sacolinha. Aham. Opa, pra cá? Pra aí. Certo. E oxigênio, eu acho que são as bolinhas, não são? De oxigênio. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ih, Arthur, acho que eu me perdi aqui. Cadê você? Ó o bichinho da lua. Batei. É aqui? A saída? É. Tá, tá atrás de você. Tô indo. Tem três bolinhas. Ah, o oxigênio é as bolinhas, Arthur. Uhum. Nossa, eu tô com duas bolinhas, cara. Chegamos. Ai, meu Deus. Ah, vou pôr mais um item aí. Ó, eu peguei um pé e uma mochila. Tem que levar lá pra dentro, será? Acho que tem que levar lá pra dentro, né? Cadê o pé? Será que tem algum lugar específico pra colocar? Não sei. Ó, eu peguei um pé e essa mochila aí. Você pegou um espeto. E, Arthur, o tempo ainda tá correndo. E agora? O que a gente tem que fazer? Eu acho que tem algum lugar específico pra pôr isso, hein, Arthur? Será, cara? Não sei. Também não sei. Será que é aqui? Anomalias, tá? Não sei o quê. Acho que não, né? Relatório de expedição. Nenhuma baixa, nenhuma morte de jogador. Contra chegando, 70 dólares. Ó. Ah, então tem que trazer pra cá, pra dentro. É igual o Lethal Company, então, Arthur. Uhum. Aí você que sabe. Quer ir lá de novo? Você que sabe. O quê? Quer ir lá de novo? Lá tentar pegar alguma coisa? Mais alguma coisa? Deixa eu ver. Deixa eu ver no salário. Agora a gente vai ter que andar. Deixa eu ver. Pensei que tinha algum lugar específico pra pôr. É só trazer pra dentro do submarino, no caso. Caramba, velho. Pô, tem uns bichos diferentão ali embaixo, cara. Você é louco, cara. Pegou um espeto podre. Pegou um espeto podre. Pegou um espeto podrão. E eu achei um pé de alguém, velho. Alguém perdeu o pé. Tá pra cima. Tá pra baixo, né? O que é isso? Buzina. Nossa, tem buzina aí, velho. Você viu que tem uma fotinha aqui em cima? Ih, rapaz, essa fotinha aqui é uma lançoca. Olha aqui no... É, Nóriga. Oi. Olha aqui no salário. Três. Quatro. Agora apareceu mais um, ó. Eita, eita, que é isso? Que é isso, Arthur? Apareceu quatro, Arthur, agora, ó. Quatro, ó. Cinco? Cinco. Medo. Arthur, o que a gente vai fazer, cara? O que a gente faz, velho? É, o nosso total agora é 70 dólares. Você conseguiu quanto? Ou esse aqui é o da equipe? Hum. Esse 70 dólares é o da equipe? Consegui 70. Nós dois conseguimos 70. É o total, né? Ué? O que aconteceu? Não sei. Ixi. Quer jogar âncora? Não, ainda não. Ainda não? Onde que tem âncora. Então, vê aí. Chegamos no local. O local da âncora é esse negócio aí? Esse ponto? Em cima do preto? É esse aí. Beleza. Durante a descida, a expedição... Olha o Cauã aí. Salve, Cauã! Então, o Cauã tá perguntando... Então, Cauã, não tá dando pra usar o Discord? A gente teve que sair do Discord. Tá com um eco muito grande. A gente teve que abandonar o Discord. Eu até falei pro... Pro Arthur, né? Que você ia entrar com a gente. Mas tivemos que sair do Discord, cara. Ah, é uma briga. Porque vocês deram um soco e recuperam a vida. Sério? Pera aí. Ô, Cauã, só que tem uma novidade. Pera aí, Cauã, já te falo. Aí... Deu? Deu, né? Ó, do Killer Crawls, que a gente ia fazer o próximo, foi cancelado o desafio. Então, a gente pode entrar, tipo, às 17, a gente já pode ir direto pro COD. Se você for jogar, a gente faz aqui até 17 e vamos pro COD. Aí eu, você e Matos e Arthur. Bora. Beleza, então. Beleza. Pronto. Já se prepara aí, 17. Vamos entrar onde? Rapaz, vamos entrar naquele ali, ó, nesse aqui, que a gente não foi ainda? Vamos. Se prepara aí, véi, pra dar soco. Ai, meu Deus. Cadê? Cadê o bichão? Vamos ver, vamos ver se tá pra cá. Não, não, pra cá não tem bicho, não. Não, não tem, não tem. Do outro lado, só. Vamos pra lá, então. Beleza. Ô, Cauã, tu conseguia falar com o Matos aí, não? Que você não tá jogando? Tem, tem o bicho ali. Tem bicho aí? Tem. Deixa eu só olhar aqui, ele tá aqui, ó. Eita, peraí, peraí. Se você conseguisse falar com o Matos lá... Tem dois. Tem dois. Tem dois aí? Então, tem que passar por ele e entrar ali direto, né? O quê? Você conseguiu entrar ali? Não, olha esse bichinho aqui. Cadê? Eu acho que ele não ataca. Esse aqui? Ah, peraí, peraí, que eu tô aqui. Eu tô perto do Grandão. Calma aí que eu vou aí. Cadê você? Eu bati nele. Ah, ele foi embora. Vamos entrar aí então, onde você tá indo agora? Vamos. Tô indo no Grandão aqui. Isso, Lucas e Matos. Isso. Fala pra ele, ó. A gente vai entrar às 17. Esse bichinho aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Ah, que fofinho. Toma, toma, pau. Toma, porrada. Ele foge. O que é essa luz aí? Não sei. É uma luz. Luz aqui, um LED. Então. Fala com ele aí então. Se ele conseguir, a gente vai dar 17 logo, porque o outro foi cancelado. Não tem nada aqui, velho, pra gente coletar. Eita, o bicho aqui, ó. Ah, ele tá bugado aí. Tá bugado ali. Aí tá o bichinho. Ó o bichinho. Toma. Ah, mas eu vou pegar ele. Como? Aperto o X? Apareceu pra eu pegar ele. Ah, então vamos levar ele pra nave. Pega, pega. Pegou? Não, bati nele. Bate nele. Ah, só dá pra bater nele. Ah, por isso que dá pra levar pra nave. A gente levava ele pra nave. Ah, não consegui pegar não. Opa, achei um enter aqui. Don't test gets inside. Achei uma mão. Boa, vamos levar. Eita, o bichinho aqui. Corre lá, velho. Corre. É o bichão? Eita, tem uma bomba aqui. Aí, aí, aí. Vai explodir, vai explodir. Eita, cacetada. O que tu fez? Explodir a bomba. Eita, olha o tamanho desse bicho aqui, cara. Eu tô correndo. Bate nele. Onde você tá? Onde você tá? Eu bati nele. Nossa, eu corri dele, né? Onde é que tu foi? Tô entrando aqui, ó. Entrei aqui, ó. Sei lá pra onde eu tô indo, mano. Já falei que eles... Como que é? Então, fala pra ele que é eu, você, ele e o Arthur. Cadê o Arthur? Eu desci, eu desci. Eu passei pelo bichão e desci. Vem pra cá. Ah, eu te achei. Tô aqui. Vamos voltar pra nave e... Caraca. Vai acabar o oxigênio. Caraca, é mesmo. Cadê você? Tô aqui. Ah, vai. Vou te seguindo, vai. Eu não sei onde que sai. Mas eu não consegui achar nada pra levar. Ah, é aqui. Aqui em cima. Onde é que sai? Certo, eu não consegui achar nada. Você achou um item? Ué? Achei. Não, não é. Mas aqui, volta, volta. Ai, meu Deus. Peraí, calma, calma. Ai, 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 ai. Pra cá, será que? Ah, é aqui, é aqui. É aqui em cima. Cadê você? Aqui. Aqui. Ah, aqui. É por aqui, seu... Sobe. Cara, olha o barulho. O barulho que o bicho tá fazendo, mano. Tá acabando o oxigênio. É mesmo. O meu tá em dois, o meu. Cadê? Onde é a nave? Aqui. Só me seguir. Nossa, o meu tá com um, Arthur. Voltei. Ai, vamos. Ai, vai, vai, vai. Ai, consegui. Consegui. Peguei um, tá aqui, ó. Uma mãozinha. Boa, a gente vai ganhar quanto agora, será? 20 dólares, 10 dólares. Vamos lá embaixo. Bora, de novo. Vai, eu tô indo atrás de você. Dei mensagem lá no grupo, falei que... Ele vai? A gente ia começar só a 19, né? Mas aí teve esse... Cancelamento do... Eita, Arthur, tem uma bomba aqui fora, tu viu? Tem um bicho aqui. Vou passar por ela, vou passar por ela. Vai explodir, vai explodir. Uau. Tome. É, não, vai, cara. Tem um bicho aqui dentro. Sério? Nessa porta aqui. Pô, será que a gente não tem que trazer eles? Olha isso. Olha, olha, olha. Eita, eita. Poxa, que é isso? Eu não sei. Ele tem um tanque de oxigênio. Poxa, que é aquilo, cara? Deixa eu descer, peraí. Cadê ele, cadê ele? Morreu? Eu bati, morreu. O que é esse barulho, Arthur? É porque tá acabando o tempo. Ah, então vambora, vambora. Vamos. Eu, você, o Arthur e ele. Vamos esperar ver. Boa. Oi? Vamos esperar ver o que acontece e terminar o tempo. Ah, quer esperar? Vamos ver o que acontece. Não, dentro ali da nave. Eu não subi o civil marido. Arthur, você viu que tem um negócio? Arthur, aqui tem um negócio aqui. Ah, o que a gente pega vem pra cá, não é? Não, ou não? Sim. Não. Ou não, não, não é não. Não, é lixo. Ué? Aqui é lixo. Vai esperar o tempo acabar mesmo? Vamos. Sabe. Não vai. Porque a gente pegou um item. Será que a gente, se o tempo acabar e a gente não voltar, a gente não ganha nada, será? Eu vou esperar aqui dentro da nave. Ah, você vai esperar dentro. Pensei que você ia esperar aqui fora. Porrada, porrada. Vamos ver o que acontece. Desde então. Também não ganha nada. Ó, o Cauã falou que vai eu, você, ele e o Imatos. No COD. Ouviu, Arthur? Aham, ouvi. Vai eu, você, ele e o Imatos. No CODzinho. Eu preciso jogar COD esses dias bastante pra poder pegar mais CPs, velho. Ai. Aham. 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 Se não, isso. Caramba, o Cauã é fogo, velho. Se não, eu não vou conseguir pegar o próximo passe. Ó, tá acabando o tempo. Vamos ver o que vai acontecer agora com a gente. Vamos. Ah, mas a gente tá dentro da nave Então não tem problema Ah Ganhamos 30 dólares Eu acho que deve acontecer Se a gente estiver fora da nave, eu acho, não é não? Ah, acho que sim Pô, nós temos 100 dólares agora 50 dólares pra cada um, muito bom E agora, Arthur Vamos pra outro lugar? Vamos Bora aí, manda ver, que ainda dá tempo Nós temos 18 minutos É, o que é isso? Um é Kraken Dois é Submarino da Polícia Três é Experiências Arthur, pelo número dá pra você saber o que é, Arthur Vem aqui ver Vem ali, ó Pelos números Experiência, golfinho Você viu? Dá pra saber o que é aí, ó Ó, a gente é o Kraken Então, vamos saber quem é ele? Vamos até o 1 pra ver? Vê aí se tem o 1 pra gente ir lá Tem o A6 Tá vindo? A6 é o quê? Deixa eu ver A6 é o quê? A6 é o cardume de... Vai bater, vai bater Ai, 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 caramba Cardume de peixe, Arthur Ah, isso aí não é nada A gente podia ir ver esse Kraken aí Pra ver se o bicho é feroz O que é? O... O Kawan tá falando assim Negativo, é 25, meu 25 do Arthur e 50 dele Ah, filha da mãe Ia ficar com 50 dólares nossos A gente quase morreu ali embaixo O Arthur, mal sa... O Arthur zerou o nosso dinheiro aqui, véi O que aconteceu? Hã? Nosso dinheiro zerou? Ó, o Kawan pegou tudo Ó, Kawan, devolve Filho da mãe Ladrão Ué, roubaram o nosso dinheiro? Como assim? Ele parou em cima de um alvo aqui Eita, eita Dinheiro? Ué? Eu passei em cima de dinheiro Ué? O que é que aconteceu com o nosso dinheiro aí? O Kawan veio aqui e roubou o nosso dinheiro? Tá louco, hein, Kawan? Ladrão Vamos puxar âncora agora? É isso Não, tem que esperar Aí Eu apertei um botão aqui de anomalias aqui, ó Anomalias não sei do que, ó Dança, gatinho Dança Eu apertei um botão aqui, ó Ou não, ou foi calhoso Bem na hora que eu dei o soco Aconteceu o negócio aí Não Acho que a gente passou em cima do crack, né? Ah, tá Ô, Kawan Ladrão Devolve o nosso 100 dólares aqui, ó Zerou aqui, ó Ó, zerou o dinheiro, velho Só foi tu falar no dinheiro, zerou Como é, amigo? Como é, amigo? Ô, meu Devolve o nosso dinheiro aí, ó Filho da mãe Tá indo pra mais uma área ali Ai, caraca Esse susto aí Eu não sei se eu tiro Se eu deixo Ai, caramba Caraca, velho Mano Esse aqui Ele é praticamente O Letal Company Dentro da água, velho Acabei de crer É muito parecido Caramba, velho O bagulho é muito louco Ó, Kawan Peguei um pé lá, ó Cadê a mão que você pegou? Onde tá, Arthur? Por quê? Você não pegou uma mão lá embaixo? Agora, vamos bater aí Nossa Ai, ai, ai Se prepara Bateu Ai, caraca Vamos descer Você não tinha pego uma mão? Você falou Peguei uma mão, ó Que um pé Eu sei que tá aqui, ó Eita, o que é isso? Tem um pé de pato aqui? Ah A banheira é um pé de pato, velho Agora que eu vi Vamos descer, então? Eita Vamos descer Vamos descer Vamos descer Eita, você foi sozinho Sério? Tô aqui, ó Eu tô aqui Eita, tem um negócio ali, Arthur Vem aqui, Arthur Aqui, ó Na minha frente, ó Como que tu fez? Bateu nele e correu? Aí Nossa, tem vários Tem vários Tem vários E os cara Oh, eles já tiraram 40% da minha vida Será que eles vêm até aqui, no submarino? Acho que eles vêm Vem? Será? Vou lá e corre de novo Olha lá, vou lá neles Vou lá neles Eu fechei a porta Oi Eu bati neles Bati neles Tô voltando Tô voltando, filho Fechei a porta Tá louco Eles me deram 80 de dano agora 80, cara Nossa Aí, eles estão aqui Ah, então abre que eu bato Aí você fecha, vai Você abre Eu dou uma porrada Vai Não, não vai entrar, não Não, não Se eles entrarem Não vai não, não vai não Pode, pode Vai, vai, vai Será? Vai, vai Cadê? Aqui, ó Tô aí Ah, não tem caralho 40% de dano também Meu Deus Eita, entrou? Entrou, Arthur Bate nele, bate nele Ah, é policial Ah, é policial Ih, mano Deu ruim, deu ruim Deu ruim, então Eu vou subir Eu vou subir Ixi Maria E agora Sei lá Ah, véi Olha lá Apareceu aqui Que a gente não ganhou nada De contra-cheque Sei lá Relatório Morto Morto Não morreu nem uma vez Então Não é Cadê ele? Cadê ele? Eu... Ih, o cara sumiu, véi Ah, porque eu subi O submarino Ele sumiu Ah, tá Nossa, mas eles causam muito dano, cara Meu Deus, velho Tá doido Vou tomar um banho aqui Que eu fiquei meio infestado Deixa eu tomar um banhinho Aí, Kawan Banhinho Banhinho Olha o botão que aperta Banho, não banho Nenhum módulo detectado Não sei o quê Ó, Kawan Tem até almofadinha Pra tomar banho aqui, ó Ribeirinho Não tá saindo água, não? Ah, eu não sei o que tá rolando Mas vou sair aqui do banheiro Pronto Deixa eu sair daqui O Artur tá ali Mexendo em alguma coisa ali Eu só tô olhando o cenário aqui Ó, aqui tem uma sacolinha Que eu peguei lá embaixo Ai, ai Ai, ai Vai estourar o nosso submarino, véi A polícia tá vindo atrás de nós Corre, corre, Berga Aí O que será que acontece? Nossa senhora Que treta é essa, véi Cadê, cadê? Foi embora Meu Deus do céu, cara Ó, podia ter um local Que a gente via avaria de dano, né? No, no, no Dá pra... Não tem, né? Relatório O quê? O... O relatório de dano do submarino Não tem, né? Não Podia ter pra gente saber, né? Porque a gente foi atingido várias vezes O Artur, quer descer em mais algum lugar? Tem 11 minutos ainda Tô indo pra outro lugar aqui Então vai, mano Como o professor não tá aqui Se você viu... Então, mas é que ele tinha falado, né? Tinha falado pra mim Chega, mano Ele tinha falado pra mim do PS5 É isso mesmo? Ele conseguiu? Chegamos em outro lugar Ele tinha falado pra mim Que ele tinha pego o PS5 O quê? O professor Pegou um PS5 Ó Ele tinha falado pra mim já Aí, ó É isso mesmo, ó O Kawan tá confirmando Que ele falou pro Kawan Eita Agora é outra área É outra área já O Artur, vamos lá embaixo ali Vê lá mais pra baixo Aqui, ó Por fora Vem por fora aqui Vamos ver o que tem aqui Ou essas entradas São as entradas desses lugares aqui São Ah, é Então não adianta descer É a estrutura Entra por aí Ele falou que você iria Demorar o... Não Eu também não tô tão mal assim, né? Pô Pelo amor de Deus Tô vendo mais um bichinho aqui Vamos entrar aí no meio? Ah, no meio não tem nada Isso Ó o bichinho aqui Cadê? Ó um item É um item Nossa, é muito grande Dá pra levar não? Ah, dá pra levar em dois Em dois? Como assim? Aham Ah, peguei com as duas mãos Vou levar lá Beleza, vai lá Leva lá Eu tô descendo, tá? Uhum Descer aqui Se tiver bicho aqui Eu já Já vou Ó É, o chat é de proximidade Quanto mais você fica longe Eu menos escuto você Ah, não tô vendo nem um bicho aqui Mas parece que não tem mais nada aqui Não, viu, Arthur? Não Arthur, nessa área aqui não tem nada Vamos pra outra área Já desci até lá embaixo Não tem mais nada Vamos Vamos pro outro lado, então Pô, aquele Aquele que você pegou ali É grande, hein, cara Eu acho que ele vai ganhar uns 100 dólares por aquilo ali Será que não? É que esse tema não dá O quê? Lá deve valer o quê? Uns 70, 80 dólares Por aí? Aquele que você pegou? Ah, acho que é sim Grandão, né, velho Cara, eu quero ver pra sair daqui, hein Nossa, tá descendo muito Ó, um item aí, ó Achou a cabeça? Achou? É, credo, velho Vou levar lá ou acumula? Guarda aqui Acumulei, acumulei Guarda aí Eu guardei Pulei Aí a gente leva Ô, Cauã Assim que a gente sair daqui Dessa expedição agora A gente já vai finalizar A gameplay aqui E vamos pro COD, tá? Eita Tem alguma coisa aqui em cima Eita Olha, o bichinho da novo Olha Eu acho, Arthur Quando faltar uns Três minutos Mais ou menos A gente já vaza Porque a gente tá bem longe, velho Eita O bichinho aqui, Arthur Vem aqui, me ajuda Aqui, ó Comigo, ó Tem que bater nele Ele tá mordendo a minha mão Caraca, filho da mãe Bate nele Igual daquela vez lá Aqui, Arthur Eu tô aqui, ó Embaixo de você Bate aqui, bate nele Isso Aê, valeu, Arthur Arthur, pega esse item aqui, ó Aí, policial Sério, mano Policial Agora, velho Aham Ó Tá, mas Peraí Eita, Arthur Tem duas cabeças aqui Tu podia levar uma Ai, o bicho me pegou de novo, Arthur O bicho me pegou de novo, ó Quer largar a minha mão Vai me matar Vai me matar Não, não subi não Eu tô no mesmo lugar Ai, meu Deus Bate aqui Bate no bicho Bate no bicho Ele tá me matando Tô com 21 de vida só Ah, Arthur Da merda, velho Não era pra morrer, mano Ah, a gente ia finalizar a gameplay Não, Arthur Falta 3 minutos É bom tu vazar, eu acho Vai embora Orican atual Do Arthur Cyber Arthur O Arthur vaza pra gente poder ganhar um Uma graninha E fechar essa gameplay Sem morrer os dois Pelo amor de Deus Falta 3 minutos Vai, vai, vaza Meia, agora eu tô sozinho aqui Não, mas aí tu já vai subindo Porque senão não vai dar tempo Tá muito longe Guardo item e leva Pra gente não perder todo o dinheiro Ô, Cauã Deu ruim, mano Veio 3 policial E um bicho Atrás de mim Pô, aquele bicho Ele gruda na mão Se não tiver um amigo Pra bater Pra livrar A gente não consegue O Arthur vai salvar Salvar a gameplay aqui Pô, da hora esse aí O Run é da hora Vai, Arthur Corre Colocando até a musiquinha Pra você fudir Vai Põe de novo, Cauã Põe a musiquinha Pro Arthur na fuga Vai, vai Põe aí Põe aí Tá chegando Ah, não vai dar tempo Põe aí, Arthur Ô, Cauã Vai, vai Ah, o Cauã vacilou Não deu Ah Quanto a gente vai ganhar, Arthur? Vamos ver quanto nós vamos ganhar Ah, tem um minuto Servidores recuperando dados Estádio submarino apreendido Que história é essa? Estátus da tripulação Todos os membros perdidos Limpar partes corporais Não sei o que Fim de relatório Que bicho que foi isso aqui, mano? O que aconteceu? Ué Voltei Beleza Quanto nós ganhamos? 150 Nossa, velho Olha, monstro Pô, era pra gente ter 250 Mas o Cauã roubou 100 da gente Nós ficamos com 150 dólares Cauã Ladrão Ô, Arthur Arthur O que você achou do jogo? Arthur Arthur Oi, Matos Vamos finalizar aqui Já vamos pro lobby Arthur, tá me ouvindo? Voltei, voltei O que você achou do jogo? Não achei Legal? Jogo? Legal Bacaninha, né? Então é isso Obrigado aos desenvolvedores Obrigado A galera que está assistindo no YouTube Deixa aquele like Ativa o sininho Compartilha com a galera de vocês E, ó Final de gameplay Deixa eu pôr o gesto aqui, ó Peraí, não é esse aqui, né? Aí, ó Final de gameplay Valeu Tamo junto Até mais Fui Bora, Arthur Bora Então Martir o COD Uhul Valeu, Arthur Até mais Vamos fazer o gesto Deixa eu ver esse aqui, ó Arthur Cabou Arthur Cabou Cabou, Arthur Ó 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 Arthur O que a gente vai fazer com os inimigos lá no COD? Ó Ó Aê Cadê? Esse é o 3, né? Não, esse é o 2 É o 2, é o 2, ó Ó o 2, ó Aê, ó Arthur O que a gente vai fazer lá? Fala pro calma lá no COD Com os inimigos, ó Valor, Arthur Tchau, tchau Tchau, tchau Até mais Tchau, tchau